A paz do Senhor e o povo de Deus, esse que vos fala aqui é Marcos Rogério. Estamos iniciando aqui mais um Enchamas para as Nações. Queria deixar uma reflexão em Isaías capítulo 6, versículo 1, que diz assim No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías aqui vai declarar que nesse ano de morte, nesse ano de dificuldade, ele vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem era Uzias? Uzias foi um grande rei que conquistou uma grande extensão territorial para Israel, um dos reis que conquistou muitas áreas para Israel, umas riquezas muito grandes, um exército muito bem organizado, mas no seu apogeu, ele vai acender incenso no altar de incenso, onde era a função apenas do sacerdote. Ele era rei, ele tinha a sua habilidade de rei, a sua função de rei, mas ele não podia exercer o ministério sacerdotal. E quando ele faz isso, ele é atingido com uma lepra na testa. O que significa lepra na testa? Vergonha pública. E Deus, ele vai tirar esse rei do trono e o seu filho Jotão vai assumir o trono até o seu pai morrer para Jotão ser oficialmente rei. Mas no ano em que esse rei morre, que Uzias é tio de Isaías, Isaías vai entrar no templo e ver Deus assentado num alto e sublime trono. O que é que precisa morrer na sua vida para você ver Deus? O que precisa morrer na sua vida é para você enxergar Deus assentado no trono. E Deus no trono é dizendo assim, eu estou no controle. Talvez você está vivendo um momento de morte e você está desesperado. E Deus está dizendo, eu estou sentado num alto e sublime trono. Eu estou no controle da sua vida. Nesse momento de dor, eu estou no controle. Nesse momento de perda, eu estou no controle. Nesse momento de calamidade, eu estou no controle. Nesse momento de morte financeira, de morte conjugal, de morte num relacionamento familiar, eu estou no controle da sua vida. Isaías não vai, meu vizinho. Isaías não vai buscar recurso humano. Ele entra no templo, talvez até querendo desistir. Mas lá, Deus vai abrir os céus para Isaías. Ei, Deus quer abrir os céus para você. Nesse momento de dor, nesse momento de luto, nesse momento de morte, é um momento especial para Deus se revelar como rei. No momento em que o rei da terra morre, Deus se revela como rei dos reis assentado num alto e sublime trono. Não se desespere. Não perca a sua fé. Deus quer saber quem é você nesse momento de perda. Deus quer saber quem é você nesse momento de calamidade. Nesse momento em que Deus tirou os seus recursos, tirou o seu apoio terreno. Você está dizendo, ninguém me ajuda, porque Deus quer se revelar como teu ajudador. Aleluia! Entra no templo hoje. Entra na presença de Deus. Fala para ele. Chora para ele. Grita para ele. Conversa com ele. E você vai ver serafins adorando a ele. Dizendo, ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. E aí Isaías vai revelar algo tremendo. Ele vai dizer, os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E um serafim tira uma brasa e toca nos lábios de Isaías. Onde é o seu problema? Se o problema de Isaías fosse nos olhos, o serafim tocaria a brasa nos olhos. Se fosse nos ouvidos, tocaria nos ouvidos dele. Se fosse nas mãos, se fosse nos pés. Onde é o problema seu? Fala para ele. Você falou para todo mundo. Mas não falou para aquele que pode resolver o seu problema. Ele quer tocar na área que você precisa. Mas você precisa falar para ele. Você precisa dizer para ele. Onde é a impureza do seu corpo. É nos olhos? É nos ouvidos? É nas mãos? É no caráter? É na sua mente? É no seu... Fala para ele. Nesse momento, é o momento onde você pode ser quebrantado. Ser quebrante para Deus. Ei, Isaías. Ser quebrante para Deus que ele quer se revelar como Deus de toda a terra. E lá Deus vai chamar Isaías e vai dizer a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você está indo sem ser chamado. Você já foi sem Deus te enviar. Deus não vai te enviar com impureza nos lábios. Com impureza no caráter. Deus quer te enviar. Mas Deus quer te curar primeiro. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías está falando o mal das prostitutas. Está falando o mal de todo mundo. Onde o mal estava nos lábios dele. Sabe por que você está criticando todo mundo? Porque há uma crítica dentro de você. Sabe por que você fala mal de todo mundo porque você está machucado. Você está ferido. Isaías era orgulhoso. Teve que morrer o orgulho para que Isaías visse Deus. Qual é o ziz que tem que morrer na sua vida? Para que Deus se revele para você. É o engano? É a mentira? É o adultério? É o site pornográfico que você anda assistindo financiando pornografia? Deus, neste dia quer te curar. quer te ferir. Uma pessoa que fere é porque ela está ferida. Só uma pessoa que foi curada pode curar. Sabe por que você não consegue curar ninguém? Porque você está machucado. E Deus quer te curar nesse dia. Ei, Deus te colocou aí porque Ele quer te curar. Você foi machucado, você foi judiado, seu pai foi abusivo, sua mãe foi abusiva, o seu líder foi abusivo, por isso que você cresceu debaixo de uma liderança abusiva e toda pessoa que ela é criada debaixo de severidade e de abuso ela é infantil. E Deus, neste dia quer te curar, quer te dar graça. Porque graça é você dar algo de valor para quem não tem valor. Ei, Isaías, hoje você vai sair daí curado. Eu determino a cura na sua vida. Deus vai sarar a sua alma, vai sarar os seus traumas, vai sarar você dessa prisão do medo que não deixa você avançar, que não deixa você dar um upgrade na sua vida, que não deixa você abraçar o seu futuro porque você está com a mão no seu passado e nesse dia Deus te cura porque Deus matou os dias do orgulho para se revelar para você, Isaías. E nesse dia receba a cura interior dentro de você. perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus filhos, perdoe aquela pessoa que te traiu, perdoe aquela pessoa que te abusou, perdoe. Em nome de Jesus e receba a cura para você viver o melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Vamos lá.